Eu já te decorei, conheço como a palma da mão Já sei que quando tá chovendo tem medo de trovão E que você ama fazer amor no chão Me explica a magia, o imã que há Em você será o sorriso que fascina Ou o seu jeito de meninar E a cabeça aos pés eu te conheço do avesso Conheço todos os seus defeitos Te quero mesmo do seu jeito E feito a mim, a gente combina com o casal perfeito Estacionou dentro do grito E não vai sair tão cedo É amor, não tem mais jeito A boca de margem, a gente combina com o casal perfeito E eu já te decorei, conheço como a palma da mão Já sei que quando tá chovendo tem medo de trovão E que você ama fazer amor no chão Então me explica a magia, o imã que há em você Será o seu sorriso que fascina Vou ser lento de menina Na cabeça aos pés Eu te conheço do avesso Conheço todos os seus defeitos E te quero mesmo do seu jeito E feito a mim, a gente combina com o casal perfeito Estacionou dentro do peito E não vai sair tão cedo É amor, não tem mais jeito É amor, não tem mais jeito E na cabeça aos pés Eu te conheço do avesso Te quero mesmo do seu jeito E feito a mim, a gente combina com o casal perfeito Estacionou dentro do peito E não vai sair tão cedo É amor, não tem mais jeito Não tem mais jeito Estacionou dentro do peito Estacionou dentro do peito É amor, não tem mais jeito Não tem mais jeito Obrigado E da cabeça aos pés Eu te conheço do avesso Conheço todos os seus defeitos Diz aí Te quero mesmo do seu jeito